E agora nós vamos começar a semana falando de saúde psicológica. A Rede Catarina está com atendimento psicológico gratuito para as mulheres vítimas de violência doméstica. Esse trabalho visa acolher as vítimas. A Tenente Danice Berté já está conosco para nos dar mais detalhes desse serviço tão importante. Tenente, seja bem-vindo ao Ver Mais. E antes da gente falar sobre esses atendimentos, o que é a Rede Catarina para o pessoal de casa que ainda não conhece, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. O Rede Catarina é um programa institucional da Polícia Militar. Ele, inclusive, surgiu aqui no Batalhão de Chapecó. E a partir dessa boa prática ele começou a ser implementado em todo o Estado. Ele visa fazer esse atendimento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e assegurar o cumprimento das medidas protetivas. Fazendo uma visita e uma fiscalização a fim de identificar se o autor está cumprindo as medidas, como, por exemplo, o afastamento dele do lar ou a proibição dele entrar em contato com a vítima. E no caso de descumprimento são adotadas as medidas cabíveis, que inclusive pode resultar na prisão do autor. E agora tem esse serviço de atendimento psicológico. Desde quando? Como está funcionando? Então, esse serviço é uma inovação. Nós conseguimos agora estabelecer esses serviços de parceria com alguns profissionais aqui de Chapecó. E justamente por identificada essa demanda que existia para as mulheres vítimas de violência. E quem pode participar? Ah, eu sou vítima de violência, eu fiz o boletim lá com vocês. Todas são encaminhadas para o psicólogo ou não? Todas as mulheres que têm uma medida protetiva, elas são convidadas a fazerem parte do programa. Cabe elas aceitarem ou não? A mulher que fizer parte do programa Rede Catarina vai ter oferecido esse serviço de atendimento individual com uma profissional de psicologia. E eu vi ali que na divulgação de vocês tinham duas psicólogas mulheres. Vão ser apenas profissionais mulheres para atender as mulheres? Como vai funcionar isso? Na verdade não tem essa restrição, mas a princípio nós temos quatro profissionais aqui da área que são mulheres. E o outro serviço que nós estamos em parceria é o SAT, que é o Serviço de Atendimento à Psicologia da UNOESC. Então também ele é feito por profissionais múltiplos que também vai ter a presença de homens fazendo esse atendimento. E qual a importância de ter esse atendimento para as mulheres? Eu lembro que quando começou a questão desse projeto que vocês estavam pensando em implementar, falava-se muito da importância delas terem o acolhimento e não pensarem em voltar de novo para aquela vida. Tem ligação com isso? Sim, perfeitamente. Quando a gente estuda o crime de violência doméstica, a gente identifica que ele é um crime muito complexo. Ele abrange inúmeros fatores, porque tem uma relação afetiva, uma relação familiar entre o autor e a vítima. Então, para a mulher romper esse ciclo de violência é muito difícil. E o atendimento psicológico visa justamente fornecer um suporte para que ela consiga, de fato, finalizar com essa violência na vida dela. E aí apenas a mulher tem atendimento ou a família inteira? Não, nós já estamos englobando tanto a mulher quanto os filhos que são vítimas dessa relação familiar pautada pela violência. E uma coisa que a gente sempre sabe que é importante, tenente, é reforçar como denunciar a violência doméstica. Como as pessoas que estão nos assistindo podem fazer essa denúncia? Então, no caso de uma situação emergencial ou que a mulher está passando, qualquer pessoa que esteja presenciando essa situação de violência, ela pode fazer o acionamento via 190, que é o telefone de emergência da Polícia Militar, que vai ser feito o deslocamento e encaminhamento de uma viatura para fazer o atendimento. Também é possível que ela faça o acionamento via telefone no 180, que é destinado a atendimento das mulheres. E também ela pode se dirigir tanto a uma unidade policial quanto a uma delegacia de polícia para fazer o registro. E as mulheres que já fizeram a denúncia que vocês já ofereceram esse serviço e de primeiro momento não quiseram, elas ainda podem recorrer ao serviço? Como elas fazem isso? Sim, a qualquer momento, toda mulher que tem uma medida protetiva ativa, ela pode ingressar no programa Rede Catarina. Elas têm os nossos contatos via WhatsApp, é só entrar em contato. Muito obrigada, Tenente. E fica esse recado aí para o pessoal de casa que tem esse acolhimento, que tem solução e tem saída.